E lá vamos nós, vamos embora gente, boa tarde pra vocês, aparecendo agora aí na rua gente, tô aqui num sol que eu acho que tá o que, 40, 50, onde ó, poeira grita, onde o pé racha e aquelas coisas né, mas vamos lá, vestígios de o que, de futebol né, a Thalita me deu uma voadora que eu não sei não viu, eu quase me lasco todo, mas foi ótimo aquele futebol, e é isso, vamos lá. Já estou aqui fazendo minhas unhas, minha queridíssima Silvana, amiga eu tava morrendo de saudade ó, mulher, sei lá, já faz tempo né amiga, eu como sempre com meus atrasos né mulher, tu marca duas horas, eu chego sempre umas meia hora depois, sei não viu, mas ela vai arrasar viu gente, porque ó, que desastre aqui. Receba esse xalão minha filha, porque olha as unhas da garota em clima de natal, olha que coisa linda, isso mesmo né, ai gente é tão bom quando a pessoa faz as unhas, ai meu Deus, minha autoestima quando eu faço as unhas, cabelo, galerinha de Tomandaré, pessoas que gostam de ver unhas, de ver um trabalho bonito, é ela meu amor. Yeah Do nada que o cara encontra Ai Deus, que silêncio, meu Deus, sem brinquedo Brincado, bagunçado pra arrumar Ai, sem uns gritos de Joyce, a voz de Joyce, é tão bom Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, bora, 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 cachorro Vambora se entrosa, vambora, 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 vambora Vambora se esfrega, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném, que nem se rame roda E essa noite vamos dar um rolezinho ali, né, com as amigas Fiz a coitada da minha, deixa eu mostrar pra vocês Bichinho tá ali, esperando, né, mãezinha Mãezinha, eu já vim três vezes aqui Três vezes, ou foi rapidinho Mas vamos, vamos, vamos embora Aí me levar pra zantar hoje, ó É, tem que ser assim, comer pastel, né, amiga, é bom Mas eu acho que hoje foi o dia que eu menos demorei É, não demorei muito, é porque eles falam demais São muito dramáticos, meus amigos Muito dramático Quero ver os boys Boy, quando eu começar a namorar, tenham paciência, pelo amor de Deus, tá? Eita, minha Bom dia, minhas vidas Bom dia, vamos começar mais um dia, menino Que preguiça E é isso aí, vamos começar Hoje eu acordei adianto, feito só Acordei bonita Vai pra lá E é isso, gente Vamos que vamos Dia lindo pra gente Então aproveita aí Beijo Mãezinha, bom dia Uma música de inspiração pra começar um dia Já que o senhor tá aí, lavando o prateiro O pau cresce torto, louca se direita Com a menina que eu sei, quebra a camisa Sei lá Eita, mulher, uma música de inspiração pra galera Minha vida é errada Ninguém tá comigo Minha vida é errada Minha vida é errada